Boa noite, guys. Boa noite, girls. Olha o Head aí. Salve, Head. Bro! Tá alto, tá alto. Não, como você, mas aí dois subs lá, como tava todo mundo sub. Guys, iniciar o jogo de Detetive aqui, tem que abaixar o volume. Calma aí. Olá, Detetive. Eu me chamo Yvie e serei a sua nova inteligência artificial assistente para a solução de crimes. Eu sou capaz de ver eventos passados e futuros ao acessar o fluxo do tempo, a nova recriação virtual da linha do tempo verdadeira. Você pode focar nas matemáticas não tão simples dos crimes. Deve encontrar pistas, seguir suspeitos e todas aquelas coisas dramáticas do Detetive. Existem pessoas capazes de alterar o fluxo do tempo com motivos, digamos, bem questionáveis. Quando isso acontecer, podemos detectar um crime que nunca deveria ter acontecido. O nosso trabalho é encontrar essas anomalias e restaurar o curso correto da história. E cá entre nós, eu sei que você é novo nisso. Eu também sou. Então estamos no mesmo barco. Vamos tentar fazer um bom trabalho. Valeu, Head. Para que você aprenda o básico, começaremos com um caso simulado. Aperte o ícone de jogar quando estiver pronto. Eu queria... Aqui, eu sei que é alto. Oh, bem melhor, guys. Estava alto. Valeu, Buda. Valeu, Head. Estamos juntos. Efeito sonoro do texto. Ligado. Linguagem portuguesa. Vamos achar um pouquinho mais. Vamos lá, guys. Play. Vamos começar. O apartamento em rosa. Este não seria o melhor. Vamos recapitular os fundamentos para que esteja preparado para o teste final. Está na hora de você me mostrar suas habilidades de dedução, detetive. Eu recriei um pequeno caso inspirado em uma história real que está arquivada em meu banco de dados. Não se preocupe, eu te acompanho passo a passo. Boa noite, Bob. Como você está? Ah, já avisando que eu não consigo ajudar porque eu até fiquei uma hora para desvendar o mistério de damas. O nosso caso é o seguinte, um ladrão misterioso invadiu o sótão de um modelo e roubou uma das joias famosas dela. Um ladrão invadiu o sótão de um modelo. Contudo, tem um porém. O crime nunca aconteceu na linha do tempo verdadeira. Temos o dever de preservar a integridade do fluxo do tempo. Para isso, precisamos descobrir o que exatamente aconteceu e encontrar o melhor momento para consertar as coisas. Não podemos interferir no passado, então precisamos nos certificados que nossas ações não criem outros paradoxos. O primeiro passo em qualquer investigação é encontrar a cena do crime. Dê um zoom para ouvir o mapa mais de perto e observar melhor os detalhes. Como é que eu dou zoom aqui, guys? Beleza. Ó, perfeito. Ampliar o mapa é a melhor estratégia para se encontrar pistas. Tá bom, guys? Tá bom? Por exemplo, Shaolin Matador de Porco. Quem é esse aluno? Eu vou saber quem é Shaolin Matador de Porco. Flavinho do pneu. Não tem nem Flávio. Não tem nem Flávio. Do pneu ainda. Eu vou saber quem é. E aí, Gugu? Agora, precisamos selecionar um elemento e deixar o sistema verificá-lo. Se realmente for uma pista, ele será destacado. Para selecionar um elemento, aperte e segure até o sistema responder. Apertar o botão do mouse. No momento, precisamos encontrar a vítima. A modelo. Consegue encontrá-la? Ué, essa mulherzinha aqui, né? Tá. Ah, tá. Só o modo. Fechou, fechou. Isso é um tutorial, guys. Relaxa. Ótimo trabalho, detetive. Aí está a nossa modelo. Como pode ver, ela está conversando com o policial, fazendo um boletim de ocorrência. Na maioria das vezes, ao observar atentamente, conseguimos encontrar mais pistas. Ela está apontando para algum lugar. Aposto que é na direção do apartamento. Vamos tentar encontrá-lo. Não se esqueça de observar atentamente. Podemos adivinhar as direções e trajetórias ao juntar os detalhes. Tente seguir uma linha imaginária a partir do braço da modelo. Isto te levará até o apartamento dela. Mais uma coisinha, detetive. Apenas nesse caso, eu irei marcar a zona onde o crime aconteceu. Assim, você conseguirá focar na área certa. Tá bom. Tá, né? Ela está apontando aqui. Tem até um álbum grande aqui. Beleza, o crime foi aqui, né, guys? Por óbvio. Beleza. Aí está ele. Está tudo revirado e a porta está arrombada. Infelizmente, o ladrão já fugiu. Será quase impossível localizado no meio da multidão, já que não sabemos nada sobre ele. Por sorte, o meu sistema central nos permite examinar esse caso através de diferentes pontos no tempo. Esses pontos são chamados de tiques. Instantes fixos e congelados no tempo. Não é o ideal, mas uma compilação de tiques é a única forma que temos de experimentar o passado. Vamos voltar um tique e procurar mais informações. Voltou no tempo, guys. Ah lá, o ladrão ali inteirinho. Beleza. Prontinho, agora voltamos no tempo. Como pode ver, todo o mapa foi alterado. Ao avançar ou voltar no tempo, é possível observar os movimentos e ações dos moradores da cidade. Por exemplo, o apartamento da modelo ainda está intacto. O ladrão ainda não entrou no apartamento. Vamos procurá-lo. Ele com certeza está por perto. Beleza, né, Bruno? Na mosca. Bom, acho que foi um pouco didático demais em criar essa simulação. Mas você tem que admitir que o nosso ladrão é bem clássico. Macacão preto, balaclava na cabeça e um pé de cabra nas mãos. Ele com certeza não é engenheiro térmico. Vamos avançar no tempo e checar se ele, de fato, é nosso ladrão. Lembre-se, precisamos ter 110% de certeza de nossas teorias antes de tomar qualquer ação para restaurar a linha do tempo. Esse tique foi gravado logo após as horas ter sido roubada. Veja esse nosso cara que não é engenheiro térmico e está por aí. Deve ser o que, hein? E aí, Samuel? Beleza? Bom do salve aí para o Eduardo, meu sobrinho. O moleque está de férias aqui em casa. É nóis. Salve, Eduardo. Seu nome é bonitão, hein, velho? Hello? E aí, Adam? Como é que você está, meu bom? Tudo bom? Tá bom. Preste bastante atenção. Às vezes, os personagens trocam de roupa ou detalhes em sua aparência. Entre os tiques. Ainda mais se estiverem fazendo algo suspeito. Beleza. Calma aí, cadê o bro? Procure o suspeito. Tá, esse suspeito aqui, ó. Tem um cara correndo aqui. Será que pode ser esse? Procure de roupa aí, guys. Aí está ele. Ele está deixando a cena do crime. Está sem a balaclava. Espertinho. Esse jogo, guys. Para quem está chegando na live agora, a gente... A gente vai ter que solucionar alguns crimes. A gente consegue voltar no passado e avançar um pouco no futuro. Beleza. Estou avançando mais no tempo, hein? Continue seguindo o nosso cara, que com certeza não é engenheiro térmico. Você pode interagir comigo quando quiser. Se o ícone da lâmpada estiver aparecendo, significa que tem uma pista para você. Tá, esse ícone aqui... Ah, tá. Fechou, fechou. Não é para apertar. Vamos continuar seguindo o suspeito de macacão. O suspeito está correndo na avenida próxima ao canal. Isso aqui é só o tutorial, tá, guys? Aonde ele está indo? Ele está indo em direção ao curso d'água. Mas por quê? Detetive, precisamos continuar caçando o nosso suspeito. Muitas vezes, solucionar um caso envolve perseguição e monitoramento. Vai estar aqui. É isso, né? Aí está o nosso ladrão. Estão vendo? Ele está segurando a joia roubada e está entregando a uma rata gigante. Talvez esse detalhe seja um pouco diferente na história real, mas isso não importa. Afinal de contas, uma inteligência artificial tem o direito de ter um pouco de liberdade criativa. Agora que o pegamos com a boca na botija, podemos confirmar que ele é o culpado. Voltar no tempo e fazer uma denúncia para que o policial local o prenda. Para eles, aparecerá apenas uma mensagem em um de seus terminais que tem. Eles não terão nem ideia do nosso envolvimento. Nós não conseguimos impedir o crime, mas instauramos o curso correto da história. Só não se esqueça disso. Nós não somos simples policiais. Nosso trabalho não é prevenir crimes ou salvar inocentes. Nosso trabalho é proteger a linha do tempo verdadeira. Beleza, beleza. Ótimo trabalho, detetive. Agora você está pronto para o teste final. Graças à ajuda de vocês, falta só mais um seguidor para que eu possa bater a meta de 50 seguidores. Oh, guys. Calma então, bro. Vai bater isso aqui agora. Está faltando um seguidor para o Adam, que eu puder dar uma força lá para ele. Um seguidorzinho, guys. Bora bater a meta do bro. Pronto. Vamos para o teste final, guys. Bem-vindo, detetive. Ganho ativo. Isso foi muito incrível para ter sido a sua primeira vez. Eu, ou melhor dizendo, eles tinham razão em te escolher para esse trabalho. Mas ainda há algo a ser feito para que você torne um detetive completo. O teste Kobayashi. O seu teste final. Aí, Flavia. Muito bom. Aperte jogar quando quiser prosseguir para o seu teste final. Bora, bro. É pra cá, né? Tá. Bora pro teste final, bro. A enigmática bebida de libão. Detetive, esse é seu último teste. Demonstre as suas habilidades e será um defensor completo da linha do tempo verdadeira. Você enfrentará a reconstrução de um caso real gravado no meu banco de dados. Um crime que nunca teve de ter acontecido e que foi prevenido por outros detetives no passado. Tenho certeza que conseguirá demonstrar suas habilidades de dedução ao resolvê-lo. Massa, galera. Massa, hein? Um crime morrendo foi cometido no cláusulo da antiga universidade dessa cidade. Temos uma vítima sem vida. Encontre-a. Começaremos assim que estiver pronto. Universidade, guys. Onde que é a universidade aqui? Isso aqui não tem cara de universidade. Isso aqui tem cara de universidade, né? Opa, aqui, guys, a vítima aqui, ó. Daniele Marrone. Aí está a vítima. De acordo com os meus dados, ele se chama Daniele Marrone. Ele era professor de arqueologia e autor de bestsellers internacionais. Em menos de um século, seus livros serão base para uma revolução cultural. Não podemos deixar que ele deixe o mundo dos livros dessa forma. Não só pelo bem das bibliotecas, mas para preservar a linha do tempo verdadeira. O que é aquilo? Dê uma olhada nisso, detetive. Um palhaço está saindo de dentro daquele livro. Aqui, né? Eles ainda eram permitidos naqueles tempos bárbaros. Estou falando dos bonecos, é claro. Um absurdo. Mas temos mais detalhes. Uma bebida com aroma de limão foi derramada no chão. Ali, né? O que exatamente aconteceu aqui? Será que a bebida foi envenenada? Será que foi um caso grave de fobia de bonecos? Nós temos que descobrir. Mas como? Bom, sendo sua inteligência artificial assistente, eu sou equipado com ferramentas de análise e subrotinas de última geração, as quais podem ser usadas gratuitamente no seu plano de assinatura atual. Ah, fiquei com medo aqui que eu ia ter que pagar alguma parada, guys. Eita. Subrotina de análise bioquímica universal carregada com sucesso. Deixa eu subir a cadeira, guys. Bem-vindo ao meu mundo. Agora você está vendo a realidade através dos meus sistemas. É assim que eu percebo tudo, até emoções. E como você pode ver, não tem nenhum boneco. Que alívio. E eu tive uma ferramenta de análise universal. Com ela, podemos extrair informações bioquímicas e biométricas de qualquer cena do crime, seja de objetos animados ou inanimados. Por exemplo, nesse caso em particular, podemos usá-la para determinar se a morte se deu por envenenamento ou não. Salve, Oliveira! E meu príncipe, obrigado pela raid. Ah, tamo junto, bro. Detetive, tente usar a Abu agora. O que é a Abu, meu amigo? Tá, como é que usa aqui? Análise bioquímica universal. Ah, isso aqui que é a Abu, guys. Calma lá, guys. O que tem que fazer aqui, velho? Sem veneno. Beleza. Relatório da análise negativa. Não há nenhum veneno presente no corpo dele. Eu sabia. A culpa é do boneco. Nunca pode confiar nesses canalhas. Mas como ele foi parar dentro de um livro? Precisamos reconstruir o dia do professor Marrone para encontrar outras pistas. Vamos seguir de volta no tempo até descobrir como ele adquiriu o livro. Como é que ele é, guys? Ah, tudo bonitinho. Então a gente já voltou no tempo, guys. Então tudo que a gente está vendo aqui mudou. Vamos procurar o professor. Oi, Jaqueline, tudo bom? Ah, calma lá. Cadê esse professor, guys? Ele está de sobretudozinho e tal. Olha ele aqui, não é? Boa, guys. Também, graças a Deus. Testando o joguinho aqui de desvendar assassinatos. Beleza. Ele está sentado tomando um gole. Agora voltamos mais um tique. Um pouquinho mais para trás. Onde ele estava? É ele aqui, não é? Beleza. Vou botar no tempo. Mais um tique, guys. Antes daqui, ele estava onde? Esse cara é suspeito aqui, hein? Calma aí. Olha ele aqui. Olha quem deu o livro para ele aqui, olha. Palhaça dentro do livro. Ahá! No que está pensando, detetive? Sim, acredito que tenha razão. Se Daniele recebeu aquele livro estranho desse bibliotecário, mais estranho ainda, talvez tenhamos encontrado o nosso assassino. Deveríamos investigá-lo. Subrotina de banco de dados de identificação carregada com sucesso. A identidade das pessoas nem sempre está contida em meus arquivos. Eu só tenho memória das pessoas que, por algum motivo, são consideradas importantes para eventos históricos específicos. Infelizmente, com a ferramenta banco de dados de identificação, podemos reconstruir a informação de qualquer pessoa cuja face é, no mínimo, parcialmente visível. E aí, como é que faz isso? Eu tenho que apertar? Calma aí. Como é que eu... Como é que eu comando aqui, guys? É essa orelhinha ali. Calma aí. É não, velho. Calma aí, velho. É difícil comandar isso aqui, bicho. Tá. Pronto. Beleza, beleza. Humberto Ego. Ótimo trabalho. Agora sabemos quem é o bibliotecário. Humberto Ego. Um professor aposentado da universidade que ainda colabora com a biblioteca. Ele escreveu um único livro, um texto obscuro e enigmático chamado Rá e o Pêndulo. Mesmo assim, ele e Daniel não tinham nada em comum, exceto trabalhar na mesma universidade. Isso não é o suficiente para um homicídio, eu creio. Vamos voltar no tempo e verificar onde Humberto conseguiu esse palhaço dentro do livro. Mais um tique pra trás, guys. Agora a gente tem que achar, não é o professor mais. Esse bichinho aqui. A conferência está pra cima, que eu acredito que não, mas... É um bichinho do bigode. É ele aqui, não é? É ele ali, guys. Como ele está vindo dessa direção, ele está pra toda essa direção aqui, né? Olha ele aqui, ó. Finalmente, uma pista interessante. Humberto está em frente a um ponto de entrega de livros. Ele está pegando alguns para levar à barraca da universidade. Naquela época, os estudantes pegavam livros emprestados, e quando terminavam suas provas, eles o desenvolviam usando uma máquina de coleta e catalogação. Um sistema antiquado, mas eficiente. Mas o mais interessante é que as informações pessoais de quem requisitava e devolvia qualquer livro eram gravadas. Contudo, infelizmente, todas as informações gravadas são criptografadas. Por sorte, eu tenho um sistema de decodificação universal dentro das minhas ferramentas. O cara tem tudo aqui nesse sistema. Subrotina de decodificação universal carregada com sucesso Detetive, nós não temos certeza de como traduzir códigos de textos antigos. Por essa razão, desenvolvemos a ferramenta de decodificação universal. Apesar de não poder te dar uma tradução literal de escritas antigas, ela pode ser usada para decifrar o significado geral de quase tudo. Experimente, ó. Tá bom. Cara, o tanto de coisa que ele faz, né, velho? Tá bom, tá bom. Tá. Calma aí. Deixa eu entender como é que... Ele só manda o sistema assim, vai, descobre. É onde estão. Aqui está. O último estudante que devolveu o livro estranho é o tal de Roberto Beniamino. Agora que descobrimos a informação dele, podemos rastrear seu número de telefone e descobrir onde ele está. E nem precisamos de ferramenta para isso. Os smartphones do século XXI eram, praticamente, uma janela aberta para a vida do dono. Suspeito, beleza. Aí está ele, nosso Roberto Beniamino. Comprando um hambúrguer super máximo, o que quer que seja isso. Roberto foi a última pessoa a ter acesso ao nosso livro estranho. O Frank, como é que você está, meu bom? Muito obrigado pela rádio, bro. Boa noite, guys. Boa noite a todo mundo aí. A gente está fazendo aqui o... Jogando, né, na verdade. Um joguinho de solução de crimes. Que é onde você volta no passado e vai para o futuro para tentar identificar o que aconteceu. Então, bem-vindo a todos aí, guys. Tamo junto. Ó o Piu aí, Piu. Muito obrigado pelo Prime, bro. Dois meses te dando. Tamo junto, bro. Tá. Vamos segui-lo até encontrarmos um momento no tempo em que ele ainda estava com o livro. Ó, vamos botar mais um tique no passado, guys. E procurar esse cara com cabelão tudo bagunçado. Lembrando que eles podem trocar de roupa, eles podem fazer tudo, hein, guys. Fala, chefia. Aí é Frank. Boa noite, bro. É esse aqui, não é? É um coelho? Ele tá de colete? Foi isso aqui, guys. Cheguei agora da raid. É isso aí, massa, massa, massa. Então, bem-vindo, guys. Bem-vindo a todo mundo aí. Botando mais um... Mais um no tempo, hein, guys. Se ele está vindo de cá, deve estar subindo aqui. O Menezer doido, ele recarregou um monte de vezes a página. Rolou. E como é que foi o seu dia hoje, bro? Como é que foi, Frank? Tudo bem contigo? Estamos procurando alguém de colete, guys. De cabelão doido. E é um coelho. Tranquilo, foi bom. Que bom, velho. Graças a Deus. Olha ele aqui, guys. Vou lhe comer água. Até mais. Ô, brigadão. Tamo junto, bro. Vai lá. Ali. Ele já deve ter devolvido o livro. Precisamos voltar só mais um pouco no tempo. Mais um tique, guys. Tá, deve estar vindo nessa direção. Cabelo grande. Fica um coelho. Tamo junto. Hum... Tem que ver no arco, guys. Tem que ver no arco, guys. Não, o cabelo não bate, né? Precisa de ser um coelho. Cadê ele aqui? Bora voltar aqui pra gente ver. Não bate. Também não estou vendo nada, não. Estou pensando que ele pode estar nesses prédios. Tem uma janelinha. Caraca, que difícil, velho. Não é ele, né? Tá ligado. Caraca, isso aqui. O bicho tá entrando na parede. Não é ele aqui não, com esse cabelo, né? Não, não, não. Não desce mais a tela, não. Só vai até aqui, ó. Olha o mapa geral. Mas aqui, a gente viu ele aqui. Desculpa, pra cá. Olha os passos dele. Tem aqui, vem pra cá. Pra cá. Pode ser que ele tenha subido dessa rua. Bora ver essa rua aqui. É isso aqui? Olha ele aqui. Aí está ele. Ele está preparando o palhaço dentro do livro. Creio que Roberto queria apenas fazer uma pegadinha inocente, mas deu início a uma cadeia de eventos muito perigosa. Coincidências são as ameaças mais tortuosas além do tempo verdadeira. Elas podem passar despercebidas e são uma arma muito bem escolhida por aqueles que desejam romper o fluxo do tempo correto. Como sabe, não podemos influenciar o passado de forma significativa, mas podemos mandar mensagem a qualquer aparelho tecnológico. Vou notificar por esse local que um estudante está vandalizando a propriedade pública, um livro no caso. Eles irão até ele e lhe darão só um puxão de orelha. Mas isso será o suficiente para prevenir a cadeia de eventos perigosa. Boa, guys! Boa, guys! Resolvido. Um novo recorde mundial, certeza. 17 minutos? Estou orgulhoso de você, detetive. Você completou o seu teste. Oi, Ed, que jogo é esse? Então, Dera, esse jogo aqui funciona o seguinte. Você é um detetive e você tem um mapa, né? Tá, enfim. Várias coisas acontecendo. Você vai encontrar um crime e você vai meio que voltar no tempo, ou às vezes avançar no tempo, para ir solucionando o crime. É legal, velho. É um lançamento também. Vamos lá. Mas, por favor, não se esqueça. Isso foi apenas uma simulação. Nosso Roberto ficcional não tinha nenhum conhecimento, nem os meios necessários para atacar a linha do tempo verdadeira. Mas fique sabendo que outros têm e irão. E eles adoram usar as pessoas que não parecem suspeitas, como Roberto, para iniciar reações em cadeia capazes de corromper o fluxo do tempo correto. E o meu Hogwarts? Mas isso é uma preocupação para outro momento. Primeiro, vamos celebrar você ter passado o teste. Bora celebrar, guys. Um brinde, guys. Parabéns, detetive. Você é um agente completo e pronto para a ação agora. Eu sugiro que relaxe um pouco. Distúrbios na linha do tempo verdadeiros são extremamente raros. Alerta. Novo evento Nexus detectado. Detetive, receio que o seu descanso acabou. Porra. Um novo evento Nexus está corrompendo a linha do tempo verdadeira. O que é um evento Nexus? Poxa, não tenho tempo para explicar. Digamos que é ruim. Muito ruim. Imagine que toda a vida que você conhece sumisse de repente e toda uma era temporal da sua história entrasse em colapso. Temos que agir rápido. Vamos lá, detetive. Bora, bro. Então vamos resolver mais um crime, guys. A banda manchada de sangue vermelho. Acho que era isso, né? Preste atenção, detetive. Agora é para valer. Esse é um caso real. Não é mais uma simulação. Algo terrível está acontecendo. Os meus scanners contam que os identificaram um sinal estranho. Registro de um crime que nunca deveria acontecer. Então, de alguma forma, se formando dentro do meu banco de... Caramba. Registro de um crime que nunca deveria acontecer estão, de alguma forma, se formando dentro do meu banco de dados. Precisamos agir. Algo está 200 conto, dera. Tem não, velho. Boa pergunta, detetive. Por que crimes especificamente? Bom, alterar o custo da história através da violência e enganação é de longe da forma mais fácil, já que o tempo tende a se autocorrigir se lhe for dado a chance. Mas é bem difícil consertar algo que o seu ator principal está fora de cena ou pior. Mas chega nas explicações. Vamos lá. Pela minha leitura, eu diria que temos homicídio. A vítima deve estar em algum lugar no pátio do castelo. Pátio do castelo, gás. O castelo é esse aqui, né? Esse aqui é um castelo. O pátio do castelo. O pátio é por aqui. Opa, opa, por aqui, ó. Pronto. Caramba, galera, liguei. Valeu, pessoal. Tamo junto, Ada. O pátio do holofote está a nossa vítima. Axel Blood. Ah, mataram o Axel Rose. Vocalista da banda Blood Axis. Blood Axel. Sei lá. Ele não deveria ter morrido hoje. Além disso, o incidente com a pizza, o próximo álbum deles, será um sucesso mundial. Eles têm hits incríveis nesse álbum. Então, bora salvar Axel. Bora. Percebeu, detetive? Eu instalei um pacote de idioma Eu instalei um pacote de idioma que me permite falar com o verdadeiro habitante que deve dar informação. Será divertido. De volta à nossa investigação. Alguma coisa deve ter cortado o fio do holofote e o derrubado. Mas o quê? Dê uma olhada ao redor e veja se consegue encontrar algum objeto pontiagudo fora do lugar. Aqui tá a morte, guys. Ó, tem uma flecha aqui que não combina, hein, guys. Ah, uma flecha. Você conhece essa antiga arma assassina? Ela foi disparada de uma arma de longo alcance chamada balestra. Tecnologia muito inteligente para a época. Vamos rebobinar o tempo e procurar quem disparou a flecha. Aí voltamos um pouquinho no tempo, guys. Aí mudou tudo, tá ligado? Beleza. Antes de proceder, porque tem um procedimento de que para resolver esse caso teremos que rastrear muitos suspeitos, me dá um segundinho. Prontinho. Eu instalei a nova ferramenta, o registro do caso. Tá bom? Bora ver aqui. Ah, legal, legal. Ah, no Tic... Ah... Tic 8. Tá, tá, tá. Tá, o registro, tá. Fechou, fechou. Tudo que ele falou tá ali. A flecha, guys, deve ter vindo mais ou menos nessa direção assim, né? Opa, tem um arco aqui, guys. Aqui, pô, né? Ah, o tanto de... Hum... Hum... Aí está ele. Possível suspeito. Ele está com a balestra em mãos antes do assassino de Axon acontecer. Ele se chama Os Bonis. Onde Os Bon? Um ex-membro da banda. Oficialmente, ele largou a banda Blood Axos por incompatibilidade artística, mas circularam boatos sobre brigas por causa de direitos autorais dos alvos vendidos. Temos que seguir Os para estudar seus movimentos nos momentos subsequentes ao homicídio. Precisamos descobrir se ele está ligado à morte de Axon. Tá bom? Voltar aqui pra frente agora, hein, guys. Tá, a gente tem que achar um cara que está de jaqueta, óculos e... E a parada na cabeça. Ó a jaqueta aqui, ele se livrou, ó. Tá, não pode nem ver, mas ele se livrou, guys. Então... Essa é a jaqueta, né? É, ó, tem o mesmo espinhozinho, ó. Beleza, então a gente sabe que ele está sem a jaqueta. Olha ele aqui. Beleza, mais pra frente. Por isso que acontece. Bora ver. Tchutã! Dá um zoomzinho maior aqui, pra ficar mais fácil pra todo mundo ver. Será que ele subiu a rua, guys? É isso aqui? É isso aqui, guys? Camuflado. Ele está escondido na banda marcial que está cruzando a rua, e não está mais com a balestra nas mãos. Sim, isso é suspeito. Se encontrarmos a balestra, podemos analisá-la, comparando as marcas encontradas na flecha achadas na cena do crime com as marcas da balestra. Se elas coincidiram, nós temos a arma do crime. Precisamos descobrir onde Ozzy escondeu a arma. O que é o que eu vou controlar aqui? Ainda não, né? Não sei se saca aqui, mas vamos ver. Guys, ele veio daqui pra cá. Eu posso ter escolhido esse meio caminho. Será que está na banda aqui, alguma coisa? Deixa eu ver. Miseras, deixa eu ver que o bicho escondeu essa parada, velho. Onde está aqui? Não. Estão vendo alguma coisa, guys? O que esse cara está olhando desse jeito? Será que é esse nosso redondo do chão? É um trem grande pra esconder, na real. Ele veio pra cá, vamos supor. Pode ter vindo por aqui. Aqui eu não estou vendo nada. Esse jogo é curto? Acho que não. Rapaz, onde é que esses caras escondeu, velho? Esse cara aqui está muito suspeito de costas, mas não é não. Ah, aqui, ó. Ah, passou um caminhozinho na hora, guys. Entendi, entendi. Sub-rotina de escane de macro detalhes carregada com sucesso. Vamos comparar as marcas encontradas na flecha achadas na cena do crime com as marcas da balestra. Se elas concedirem, nós temos a arma do crime. Tá, como é que é aqui? Essa coisa não está certa, mano. Pronto, achamos a arma do crime, guys Arma do crime Não há mais dúvidas Essa é a arma do crime Oz Bones realmente é o assassino Contudo, detetive Lembre-se que nosso objetivo não é prender o criminoso E sim restaurar a linha do tempo verdadeira Nesse caso, se agirmos Axl sobrevive e Oz não será acusado de nenhum crime grave Um desvio parcial Pode ser reabsorvido pelo fluxo do tempo Um substancial não Mas um problema de cada vez Precisamos descobrir cada detalhe desse caso antes de agir Vamos reconstruir o dia de Axl Para descobrir por que Oz queria matá-lo tão descaradamente Encontrar uma forma de impedir que o crime aconteça Viz Maria, eu tanto... Nossa, encontro e Axl Tá, o show não está nem perto de começar, cara Como é que é o Axl? Nem sei como é que ele é Nossa, aqui vai ser foda, hein? Tá bom Ah, tem cara de ser aqui, ó Ah, aqui é o... Esse é o nome dele? Esse aqui vai ser o Axl? Ah, esse aqui é o guitarrista, né? Axl vai ser um desses aqui, né? O que é o Axl? E bora voltar, gás Será que tem alguma dica de roupa? Opa, tem sim, ó Ah, tá Eles estão aqui na praça, ó Isso aqui não é, né? Não, mas aí tu jogou uma bomba, né? Falou um... Acha esse cara aí, nesse mapa aí É foda É o Slash, né? É o Slash, tem esse aqui O nome tinha me sumido, velho Com o colar perto... Esse aqui? Calma, calma Isso posando pra foto Com o colar perto do Slash Colar? Esse aqui Ah, ele mesmo Caraca, muito bom Muito bom Verdade, verdade Peguei a referência Beleza Agora eu sei o que me procurar, né? Vou procurar uma coelhinha Pior que parece, né? Tipo... Vamos procurar o Axl É uma espécie de coelhinha Cabelo longo Beleza Tá pra cá Não tá, né, gás? Só verificar que final do mapa Não tá Acima aqui não tem nada Opa, é isso aqui? Parece, né? É ela mesmo Chateado Aí está Axl Enquanto o restante da banda Estava no restaurante Tomando café da manhã Uhum Eu vi ele lá Axl estava de lado Mandando mensagem de texto Ele aparente Está bem chateado Para quem ele estava Mandando mensagens? Precisamos pôr As mãos no celular dele E ler as mensagens Mas só podemos fazer isso Quando ele não estiver Com o celular em mãos Aliás Essa é uma das precauções Que precisamos tomar Para evitar de acidentalmente Interferir com o fluxo do tempo Então bora passar mais um, gás Vamos ver o que tem pra cá Que é tipo um zoológicozinho, né? Olha, esse aqui é suspeito, hein? Rapaz, calma aí Calma aí Está aqui A gente está no final do mapa Bora matar essa região aqui Só para conferir se não tem nada para cá Que aparentemente não tem, né, gás Tem um elefante brigando com um cachorro aqui Tá bom, tá bom Então tá, ele está para Equipo regiões, né, velho? Bora Bora ver essa região assim, mais ou menos Olha ele aqui O cartaz dele aqui Aqui é o Rick Mori, é? É referenciazinha Olha, tem um cara que acabou andando Mas não é ele, né? Não é se ele Mas cadê esse peste, velho? Você está usando todo o seu cérebro nisso Esse aqui é o Rick Mori, certeza Já bebeu água hoje, meu parceiro? Vai beber água agora, rapaz Rapaz, cadê o... Ó, calma, calma aqui, ó Ele, ele aqui, né? Ele aqui Beleza, beleza, arrasando Mais um pro futuro, guys O carro parou aqui, então Beleza Será que eles estão indo em direção ao show ali, em algum lugar? Ó, o Slash entrou aqui Olha ele aqui Celular de Axo, achamos o celular Aí está, eu me conectarei ao sistema operacional daquela antiguidade tecnológica Para extrair a informação que estamos procurando Pronto, guys Subrotina de scanner de macro detalhes Carregada com sucesso Primeiro, precisamos desbloquear o celular Para ter acesso às informações armazenadas nele Para fazer isso, temos que reproduzir A digital de Axo Essa aqui não vai ser, tem um erro ali Bora ver essa aqui Pô, não é essa, velho Ué, guys Meio que só tem três opções, calma aí Ah não, é essa Pronto, acertamos, guys Ahá, é como suspeitávamos Os boatos estavam certos O verdadeiro motivo de Austin ser expulso da banda Foi por causa de razões econômicas envolvendo os direitos autorais das músicas As últimas mensagens enviadas por ele estão cheias de ameaças As ameaças que ele mandou configura um crime Podemos fazer com que ele seja preso por um crime menos grave que o homicídio Isso deve ser o bastante para restaurar a linha do tempo verdadeira Através das mensagens que Axo recebeu Nós podemos extrair o endereço IP e triangular Ah, vou te poupar da parte técnica Resumindo, podemos rastrear onde Oz está Indifícil essa parte, guys Descartado Ahn, oh não Nós rastreamos o celular, mas Oz já tinha o descartado Temos que voltar no tempo e descobrir quando o celular ainda estava nas mãos dele Nossa, voltou dois Então pode estar longe, hein Tá bom Eu tenho que achar o Oz, né, velho É esse aqui, não é? O Barbudão É esse Barbudo aqui, guys Tá bom, tá bom Bora lá Bingo Oz está andando e mandando mensagem ao mesmo tempo Uma das maiores causas de morte naquela época Mas isso não é problema nosso O importante é que ele está usando o celular Agora podemos ligar as ameaças que Axo recebeu E alertar a polícia A qual irá fazer as acusações necessárias Dessa forma, impediremos o assassinato de Axo Enquanto conseguimos uma sentença mais leve do que o homicídio para Oz Ótimo trabalho, detetive O nosso primeiro caso real foi solucionado Nós deveríamos celebrar Um brinde, guys Um brinde de era A banda manchada de sangue vermelho Resolvido em 21 minutos Isso aqui é um recorde mundial Certeza Certeza Calma lá, tem mais coisa ainda Ei, espera aí Mais o quê? Eu estou recebendo uma estranha interferência no fluxo do tempo Como se algo estivesse distorcido Nós precisamos averiguar isso Pode ser o mau funcionamento dos meus sistemas Ou alguma coisa pior As distorções no fluxo do tempo parecerem estar relacionadas a Oz Bonos Seria uma coincidência? Bom, coincidências são o nosso pior inimigo Isso deve estar conectado ao assassinato de alguma outra forma De alguma forma Encontre Oz Bonos Vamos encontrar ele, guys Ih, um rato caiu aqui, né? Olha ele aqui Isso! Alguém está Aí está Oz Mas o quê? Você também viu isso? Será que os meus sensores estão com um problema? Tinha alguém próximo a ele Um intruso que parece ter vindo Bem, de fora do fluxo do tempo Mas eu não pude estabilizar a imagem de Ken Desapareceu assim que meu sistema tentou coletar informações Contudo, os traços da intervenção dele permanecem no fluxo do tempo Observe Oz com cuidado A raiva que ele sente não é natural Ela deve ter sido causada pelo intruso Beleza? São questões que precisamos responder Mas para fazer isso precisamos arquivar o caso e voltar para a tela principal do meu sistema Continuaremos lá essa discussão Ah, e eu também me livrarei desse pacote de idiomas estúpido Receio que não tenhamos mais tempo para piadas Por hora Ótimo trabalho detetive Um brinde gás Isso foi perturbador Você é um pai bem responsável hein Ed Eu sou Isso foi perturbador Não tenho registro de tal entidade no meu banco de dados Estamos enfrentando algo completamente novo Receio que esse será um mistério bem longo e complexo para ser resolvido Deixa eu instalar uma atualização Tá bom Prontinho Tenho que te informar que adicionei os detalhes sobre os estranhos acontecimentos Acerca do último caso na tela inicial Nós ainda não podemos compreender a natureza daquela figura misteriosa Mas pelo menos temos alguma compreensão sobre quais os poderes dela Quais são os poderes dela Proponho que os chamemos de ódio por enquanto Ô louco Tá bom, tá bom Era perdida Alerta Novo evento Nexus detectado Certo, aí vem uma explicação Sobre circunstâncias normais A linha do tempo verdadeira é naturalmente resiliente E pode se reajustar se pequenas ou raras alterações acontecerem Mas se muitas alterações quânticas acontecerem num período curto de tempo Bem, a história pode entrar em colapso Essas concentrações e alterações da linha do tempo verdadeiras São chamadas de eventos Nexus É o nosso dever estabilizá-los antes que seja tarde demais Precisamos identificar e reverter qualquer alteração feita no curso correto da história Temos que fazer isso imediatamente Beleza? Segunda fase, guys A gananciosa engrenagem amarela Esse evento Nexus está corrompendo a era perdida A era perdida, como o nome sugere, é um período esquecido da sua civilização Até recentemente não havia registro de tal era e até hoje sua mera existência é mantida em segredo Além disso, muitos registros sobre a era perdida do meu banco de dados Estão classificados como nível carmesim e portanto indisponíveis Teremos que descobrir algumas coisas enquanto solucionamos o caso Tá bom, tá bom O que a gente precisa saber aqui? Aqui estamos A era perdida De acordo com a minha leitura, um crime violento está corrompendo a linha do tempo Estamos procurando um corpo perto da pirâmide Quer ser meu pai, bro? Sim, filho Estamos procurando um corpo, guys Ó, tem um trem quebrado aqui Aqui o corpo, guys Eu vi pelo bichinho aqui Ah, imagina que estava aqui Tá bom, tá bom Ai ai Ali, debaixo das pedras Nossa vítima Eu estou detectando rastros de impossibilidade Isso não deveria ter acontecido Precisamos entender como esse evento ocorreu Impedi-lo e encontrar mais pistas para entender o que está acontecendo Tá, ele aconteceu porque essa parada Aqui soltou, né? Aqui Belo achado O guindaste claramente quebrou e as pedras caíram esvagando nossa vítima Consegue ver as ferramentas perto do guindaste? Alguém estava trabalhando aqui Não, cadê as ferramentas? Talvez possamos verificar se o maquinário foi sabotado Me dê um segundo enquanto carrego uma subrotina para realçar possíveis falas estruturais nas peças do maquinário Vamos descobrir se o maquinário foi sabotado Subrotina de scanner de macro detalhes carregada com sucesso Realiza análise Realiza análise Isso aí tem cara que quebrou, mano E não foi sabotado Quer ver? Polia com defeito Escreamento de detalhes realizado Relatório Realmente foi uma falha estrutural Uma engrenagem quebrou A análise da imagem mostra inúmeras rachaduras na camada mais superficial Um sinal claro de desgaste É uma pena que nossa análise também aponta que todos os outros componentes são novinhos em folha Havia somente uma peça com defeito, o que é muito estranho Hum Vou botar um no tempo, hein, gás Eu nos trouxe de volta no tempo Você lembra das ferramentas que encontramos perto da polia? Elas devem pertencer a alguém Alguém que estava perto do maquinário antes dele quebrar Não contavam com a minha astúcia É, muito bom Não contavam com a minha astúcia Quem está com ferramenta, velho? Para, esse aqui tá... não é esse carinha aqui, é? Esse aqui também não é Tá trabalhando de boa A chave de fenda aqui, mano Suspeito E esse aqui E esse aqui, será? Minha senha Amém.